Olá, sejam muito bem-vindos e hoje você vai aprender a modificar esses soldadinhos aqui, soldadinho de plástico, de brinquedo, simples, mas só que esses aqui especificamente eu consegui comprar através desse baldinho aqui, do Toy Story, acho que na época foi R$ 60,00, eu acho, algo do tipo assim, mas você consegue encontrar em loja de R$ 1,99, soldadinhos aí de plástico e tudo, tem uns detalhezinhos assim, bem legais até, é bem detalhado, esses de R$ 1,99 não sei a qualidade, mas esses aqui dá para você ver que tem uma qualidade bem razoável, até pela também você viu que dá para dar um resultado bem legal, tá bom? Bom, o que a gente fez aqui foi utilizar a referência do filme do Resgate do Soldado Ryan, que é a Segunda Guerra Mundial, então eu pintei mais ou menos com base nesse uniforme e também fazendo um diorama ali como se fosse a cena do dia D, a invasão americana lá, então que foi feita pela praia, estou fazendo esse diorama como se fosse esse cenário ali, com umas barreiras anti-tanques, o pessoal ali na praia e tudo mais, com o uniforme de Segunda Guerra para tentar criar um ambiente legal, um diorama um pouco histórico, vamos dizer assim, tá bom? Pintura simples, tranquilo de fazer, só ter paciência, e lembrando que essas tintas eu estou utilizando, tem os nomes específicos e tudo, às vezes é difícil de encontrar aí na sua cidade, eu estou colocando um link aí na descrição, tá? Onde você consegue comprar em qualquer lugar do Brasil, todas essas tintas que eu utilizei estão aí nesse link aí embaixo, então você consegue comprar, que vai ser entregue aí na porta da sua casa tranquilamente, tá bom? Então, vamos para o vídeo! Toda a lista de materiais está na descrição do vídeo, pegue os soldadinhos de sua escolha, os que forem melhor para fazer a sua composição, com um alicate segure e passe primer em spray, ele vai ajudar a segurar melhor a tinta no plástico, passe uma camada fina até tudo ficar cinza, veja como fica depois de seco, pegue uma base para montar seu diorama, eu vou usar esta bolacha de madeira e também massa de biscuit, pegue um pedaço e sove na mão até ela ficar bem homogênea, veja como fica macia, estique a massa na base até cobrir tudo. Agora é só molhar a madeira e colocar o biscuit em cima, aperte com os dedos para fazer as ondinhas e deixar a superfície irregular, como se fosse uma praia, aperte os bonecos na base para marcar a posição deles, use um estilete e corte as sobras de biscuit, use um pote qualquer, areia e cola diluída em água, pincele a cola no biscuit e despeje a areia em cima, até cobrir toda a massinha, se precisar faça mais de uma camada, é só esperar secar, pincelar mais cola e jogar mais areia, pequenas palmadinhas ajudam a areia fixar melhor, para pintura vamos usar uma imagem de referência, neste caso vou usar a do filme do resgate do soldado Ryan, use tinta acrílica camurça queimada, concreto e verde pistache, coloque um pouco de cada cor em um pratinho, com o pincel pinte o capacete de preto, esta é a cor base, sempre esticando bem a tinta, coloque a menor quantidade possível, faça o mesmo no rifle, cuidado para não borrar e faça com calma, pinte também as botas, vai ficar algo parecido com isto, neste soldado comecei com a cor concreto no uniforme, pinte toda a roupa, evite as mãos, o rosto e as partes pretas, veja que eu coloco pouca tinta e espalho bem, neste outro soldado comecei com camurça queimada, veja só a diferença, agora vou cobrir com o concreto, veja como esta base mais clara já muda a cor final, o soldado de joelhos tem uma cor bem homogênea, já o deitado tem algumas manchas por causa da base mais clara, fica a seu critério escolher como prefere, na bota e no capacete vamos fazer uma mistura de verde pistache e preto para fazer o verde escuro militar, veja como fica bem legal, na roupa novamente a mesma mistura, só que mais diluída na água, passe em toda a roupa e tire o excesso com um pedaço de papel higiênico, a intenção é dar um leve tom de verde no uniforme e deixar as dobrinhas com um tom de verde mais forte, para dar uma tonalidade mais forte na roupa adicione mais preto, veja como dá uma aparência bem real, na calça vamos aplicar um verde mais escuro, desta forma teremos o uniforme em duas cores, vai dar uma aparência bem melhor, veja a diferença, no soldado deitado acaba parecendo que ele está com um macacão, use o mesmo verde mais escuro para pintar o cinto, o coldre e o cantil, assim fica mais interessante, porque os objetos não parecem fazer parte da roupa, e sim itens extras, agora com a cor rústico vamos pintar partes da arma, para simular a madeira, era muito comum na segunda guerra o uso de madeira nos rifles, por isso vamos pintar estas partes de madeira, para a pele use camussa queimado, mas se preferir pode usar o rústico misturado com camussa, para fazer um tom de pele mais escuro, lembrando sempre de aplicar um pouco de tinta, porque se exagerar a tinta vai encobrir alguns sulcos, e vai perder o detalhamento da modelagem do soldadinho, use betume líquido em água em toda a peça, sempre secando em seguida com papel, ele é importante para dar luz e sombra, o que reflete bastante na sensação de volume, veja como fica incrível o resultado, agora tire esta base com um alicate de corte, na verdade já poderia ter sido retirada lá no começo, então foi uma bobeira minha, devido a esta bobeira eu vou completar este buraco, com massa de biscuit, e marcar a posição do soldado, completar com cola e areia, seguindo os mesmos processos de antes, base feita, mas antes olha só esta diferença, um personagem que parece brinquedo, e o outro um modelo de maquete, incrível não? use uma base de plástico, e tinta a camussa bastante diluída em água, e vamos sujar a areia, isso vai dar uma aparência bem mais realista, é só bater o pincel que a areia vai sugar a tinta, agora um pouco mais escuro, vamos fazer um degradê, finalizando com uma mistura bem mais escura, para fazer as manchas e sujeiras, isso fica muito legal, esta barreira anti-tanque, que eu fiz com um pedaço de cartão de crédito velho, são apenas 3 elhos cortados, e colados juntos, nas bordas fiz um picote, e coloquei também algumas gotas de cola, para simular os parafusos e soldas, eu fiz o mesmo processo dos soldadinhos, camadas de primer, para fixar melhor a tinta, para pintura usei branco metálico, preto e cerâmica, aplique o preto misturado com branco metálico, para simular o metal, é importante que seja bem escuro, pois o metal é muito envelhecido, finalize com mais preto misturado com cerâmica, isso vai dar um efeito de ferrugem que desejamos, depois de seco, veja como o resultado fica muito legal, neste diorama eu quero que o soldado, fique se protegendo atrás da barreira, por isso estou testando a posição, hora de colar, cola branca já serve, mas se preferir, pode usar uma cola instantânea, qualquer excesso, é só limpar com um cotonete, depois de seco, acabei achando melhor sujar um pouco mais a areia, afinal é uma guerra, veja como os pequenos detalhes mudam muito, e pronto, um pequeno diorama aí de simulação, de invasão numa praia, com soldadinhos de plástico bem baratinhos, o que vocês acharam? Muito obrigado por ter assistido até aqui, pintura simples, fácil, diorama tranquilinho de fazer, uma tabulazinha de madeira ali, uma areiazinha, uma pinturinha, acabou, resolveu, com um brinquedinho bem barato, você consegue fazer aí, de repente uma encenação histórica bem legal, de repente utiliza vários soldadinhos aí, vai ficar algo muito bonito, e muito legal, tá bom? Se inscreve se não é inscrito, dá aquele like no vídeo, aquela história toda que você já conhece, ativa o sininho, e aí do lado aí, pelo lado aí, que eu não sei qual que é, tem outros vídeos bem legais aí, para se acompanhar, tá bom? Um grande abraço, e até o próximo vídeo, valeu! E aí